Não sei porque esse amor não sai de dentro do meu peito Por mais que eu tente atirar do coração, não tem mais jeito Por você até pensei em fazer um loucura de amor Mas eu fiz essa canção pra demonstrar todo o meu amor Ah, não acredito que você acreditou Eu sou moleque chato e não digo pro amor Ah, não acredito que você acreditou Eu sou moleque zinco e no piru você ganhou Ah, não vai dizer que você não sabia O que eu quero não é amor, cara O que eu quero é putaria Não fica me olhando Olha de coitado, vem comigo que é vida Que eu te mostro a cachorrada Agora que você se ligou Esse é o mundo da orgia 60 minutos por hora, 24 horas por dia Putaria, 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 putaria Proibido se apegar Esse é o mundo da orgia Não acredito que você acreditou Que eu sou moleque chato e não digo pro amor Não acredito que você acreditou Que eu sou moleque zinco e no piru você ganhou Ah, vai me dizer que você não sabia O que eu quero não é amor, cara O que eu quero é putaria Não fica me olhando Essa cara de coitado Vem comigo que é vida Que eu te mostro a cachorrada Agora que você se ligou Esse é o mundo da orgia 60 minutos por hora, 24 horas por dia É putaria, 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 putaria Proibido se apegar Esse é o mundo da orgia Começar a pô Olha o barulhinho Olha o barulhinho Olha o que beleza Olha o que beleza Olha o que beleza Pense em criatividade É DJ maquinado, produções, tá ligado? Tá aqui o bagulho é todo E com ele ninguém pode É DJ maquinado, produções, tá ligado?